Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O comedor de figurantes. Esse é o vídeo lá do canal do Rafoso, eu não conheço esse canal. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Esse é um vídeo que foi pedido pra um caramba nos comentários. Então eu só peço pra que vocês acompanhem comigo naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Sharks tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, é o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Nária! Caralho, maluco tropeçou, faleceu e reencarnou no corpo de um estudante. Aí tá como, fi? Só comendo figurante, né? Fala, rapaziada! Raposo de novo, hoje vamos trazer uma nova obra pro canal. O famoso comedor de figurantes. Esse jovem aqui é o nosso protagonista. Ele estava na missão na África. Ele era o instrutor e o capitão do pelotão. E acabou dando merda lá. E ele foi trazido e acabou levando balaço pelas costas bem no meio do coco, mano. É no coco de cima, é claro, né? E morreu, coitado. E aí cê pensa, né, mano? Anime de guerra, mó palha, velho. Vou ver, não. E é verdade, velho, também não vou ver. E bom, galera, o vídeo vai ficando... É brincadeira, pô. Brincadeira, haha, piada. Não, mano, a obra é bolada, bem bolada. Confia no pai. O falecido acaba reencarnando no corpo de um estudante de 19 anos, que coincidentemente tinha o mesmo nome que ele, Kang Chang. O rapaz já acorda naquele padrão, tipo a moeda Lagoinha lá. Onde é que eu tô? E ele está atualmente na Coreia do Sul e ele tomou posse de um molecote que se jogou do prédio lá e ficou em coma por três dias. Mas quando o molequinho acordou, não foi o que se jogou do prédio, e sim o maior mercenário da França, velho. O comedor de figurantes. Ah, agora ficou bom, né? E ele já é buscado no hospital por seu novo pai e mãe, mas ele dá uma de um sem-braço ali no meio do caminho, falando que não lembra das coisas, né? Como não foi ele que viveu, é claro que ele não se lembra, né? É verdade. Né? Quer dizer, às vezes... É verdade. Chegando em casa, ele conhece seu quarto. Ele literalmente é de uma família rica. E ele já vai logo fuçar o PC, mano, mas tá bloqueado por senha. Então ele parte pro celular, mas também está bloqueado. Ih, rapaz. O antigo dono do corpo tá escondendo os rentaisão, fi. Só pode. Ainda bem que o celular tem o sistema de leitor digital, né? E ele já vai direto no Google ousada procurar pelo incidente da África lá. Mas nada acha, né? E acaba chegando uma mensagem pra ele, tal de Li Hojun, perguntando pra ele se ele recebeu alta do hospital. Ele fala mó de boa, né, mano? Recebi sim. Aí o cara já manda outra mensagem xingando ele e ameaçando ele de grátis, mano. E o Kang mó de boa, né, mano? Tipo, cagando pro cara. Ele fala que vai só ignorar. Aí o maluco viu que ele visualizou e não respondeu e já manda mais mensagem. Ele só vai e bota no ocupado, né, mano? Aí o doido faz o quê? Já liga. O bicho chato, hein? É um figurante querendo ser jantado. Só pode. O cara xingando ele e ele só ri, mano. E desliga o telefone ainda na cara do maluco. Aí eu creio que o maluco deve estar prestes a explodir o celular, hein? E ele só pega e bloqueia o cara, velho. E aí nos mostra quem era o cara. O tal do Li Hojun lá. Ele tem uma ganguezinha no colégio e tá pistola agora, hein? Vai esperar o nosso prota na escola. Agora fudeu. Tá ferrado. Já o nosso prota só quer acender um cingaro, né, pai? Fuma não, pô. Cingaro da Cursi. E enquanto ele procura, ele acaba achando o diário do antigo dono do corpo. E aí descobrimos que ele sofria bullying. E deve ser o Li Hojun aí o feitor de tudo isso. Já no outro dia, o pai dele leva ele de carrão lá pro colégio, mano. Puta carro, hein? Chegando lá, ele fica perdidão, né, mano? Nunca teve ali. Ele só precisava de um guia. E geral ali tá desolho nele, velho. Até porque três dias atrás ele se jogou do prédio, né? E nisso veio o maluco, o tal do Li Hojun lá. Já vem falando um monte de merda pra ele, mano. E o Kang só dá uma risadinha, né? Ah, agora ele encontrou o assistente que ele queria, filho. E o cara putaço falando que teve que lidar com o próprio almoço e cigarro por um tempo sozinho. Não consegue, né? Aí ele mó cara de pau. Ué, você fuma? Vê um aí. Eu pedi um, bora, mim. O cara fica putaço, né, mano? Se pretendia pegar ele no intervalo... Tu que deixa? Mudou de ideia, vai ser agora, mano. Ele já chama o Kang pra seguir ele. Leva ele lá pra uma quadra, lá. Chegando lá, começa a falar um monte de merda e dá soco no ar, tá ligado? Pra intimidar o Kang. O Kang já mete logo um socão na boca do maluco, mano. Só que ele levanta e vem pelas costas. O Prota desvia de boa e já dá ali uma, mano. Que parece uma pedrada, mano. Cê é louco. De acordo com o próprio protagonista ali, esse corpo tá mais fraco. Era pro cara cair em uma só. Na verdade caiu, né? Só que levantou. E o maluco, depois de levantar, vem com tudo, mano. E meu amigo, que massacre, hein? É só porrada de respeito. Quer outra? Ele arregaça o maluco ali e vai procurar pela sua sala de aula. Enquanto ele procura, brota uma mina lá chamando por ele. E conversa vai, conversa vem e ele descobre que estão na mesma sala. E não só isso. Eles são namorados. Oi? Aí se deu bem, hein? Vai até rolar uns romances na sua sala. A mina é mó preocupada com ele ali e ele já quer ir pra aula, velho. Olá, meu nome é Mayuri. Então, eu vim falar pra vocês, tipo, nesse mundo não dá pra ninguém não, tá? Tipo, eu sou riquinha, sou bonitinha. Sou virgem, sou virgem. Chegando lá, ele senta de boa e a primeira coisa que vem na sua mente é... Puta merda, esse lugar é perfeito pra ser snipado. Porra, mano. O cara é vidrado em exército, tá ligado? Não consegue nem estudar em paz. Nisso entra alguém na sala, o doido todo massacrado lá e ele senta puto ainda encarando o Kang. Já na aula de educação física, o professor manda ele descansar, já que caiu do prédio, né? Tá todo esfarelado ainda, provavelmente. E ele mó de boa lá, né, descansando. E o Li Rojun chega de novo pra importunar, mano. Chamando ele pra seguir. Cara chato, parece coabra, pô. Ah, vai o Prota, né? Zero medo pra encarar a galera. Chegando lá, tá a trupe toda, mano. Até o Titã Mandíbula tá lá. E o cara não tá nem aí, né, fião? Já vem logo o 5 pra cima. Então, esse é o famoso 5 contra 1? Entendi, pô. Só sei que é aqui que o cara começa a comer figurante igual comer miojo, mano. Toma até o caldinho da panela, tá ligado? O primeiro que vem pegar ele, ele mete uma porrada. Meu amigo chega a explodir o nariz do maluco, mano. Já vai, Boltz? Quer outra, Boltz? Eu vou dar outra. Vem, vem tranquilo, pô. Mano, só sei que ele arregaça todo mundo ali. Só porrada de afundar o nariz, tá ligado? O doido até tenta puxar uma faca pra ele ali, mas ele quebra o braço do cara, velho, facilmente. E vai pra cima do Li Rojun ainda. Ele disse que pegou leve com ele, por isso ele tá tentando revidar. Ele vai garantir que isso não aconteça de novo. E é aí que chega o professor pra salvar o curo figurante ali, né? E cara, se for incapaz de chegar perto dele sem ser detectado, o maluco deve ser brabo, hein? O professor dá umas ameaçadas, mas ele nem liga. Então o professor fala que vai cuidar das coisas. É pra ele meter o pé. E saindo dali, ele vai direto pra um cabeleireiro fazer um antigo penteado dele. E recebe uma ligação da mãe. Parece que o professor dedurou ele, né, mano? Chegando em casa, o pai dele já tava doido pra pegar ele na porrada, mano. Até ele ir pro quarto e buscar algo. Buscar o diário. Quando eles entendem a situação do bullying, ficam mó tristes ali. É assim que deveria ser com todos os casos de bullying, né, mano? As pessoas deveriam contar pros seus responsáveis ou pra autoridade. Os pais dele até falaram que vão resolver as coisas pra ele. E quando ele tá indo pro quarto, seu pai recebe uma ligação. Parece que um dos funcionários deles tá preso na alfândega e eles vão ter que pagar muita grana pra tirar o cara de lá, porque não acha documento. E é aí que o Prota volta. Ele pede pra falar direto com o líder da alfândega, onde o maluco tá preso. E já começa a falar em francês com o cara, tá porra, mano? Ele devolve mó de boa o celular e fala que não vai precisar pagar nada. Tá de boas agora. O pai curiosão quer saber o que ele falou, né, mano? Falei que ia enviar mercenários algerianos pra destruir tudo lá. Pagadinha, pô. Ou não, né? Pode saber. No dia seguinte, ele volta pra escola e lá vem o chatão de novo, mano. Que cara chato, mano. Mas ele nem dá bola, né? Até ele mencionar o nome de Kim Myung. Aí ele fica risco. Quem é Kim Myung mesmo? Vai dar lá de louco agora? Lembrei, é minha namorada. E lá vai ele atrás do maluco de novo. Chegando lá, como sempre, uma refeição completa pro nosso comedor de figurantes, né? Chamou um monte de dedos e até chamou umas minas lá. Uma das minas olha pra ele e já começa a se passar na frente das outras, né? Ele só fala pra ela descer e a mina ainda vem tirar satisfação com ele toda toda, né? Mal sabe ela que pro nosso comedor de figurantes não existe leis. Você não vale nada. Caraca! Que é outra? We are in time, man. Aquela música lá de machista, enfim. Agora precisamos saber o que ele fará com essa rapaziada toda aí. Mas eu vou deixar a curiosidade de tomar conta de vocês. Vocês acham que ia entregar tudo assim? Rapaziada, eu nem monetizei esse vídeo porque o Manroa é da minha empresa que adora distribuir strikes. Cês tá ligado, né? A Cacau. Abre o zoio, Cacau. A ganha do raposo pode pegar você, hein? O nome do Manroa é God of Blackfield. Super recomendo pra vocês. E não se inscrevam, não se esqueçam aqui no canal. É nóis. Grande abraço. Falou e fuuuu. Você tá ficando doido, ó? Oxe, né? Obrigado pela sua informação. Eu provavelmente não vou poder nem monetizar esse vídeo também. Mas enfim, bora ver esse vídeo aí depois. É, bora, bora, bora. Tão vendo, né? O que que eu tô falando? O que merece? É, esse cara aí deve tá bem. Não, não. Quando ele falou o negócio de comedor de figurante, eu imaginei que ia aparecer ele comendo alguém, não? Mas é o que apareceu ele comendo uma porrada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gostei pra caraca desse canal aí, tá? Vou deixar a minha inscrição, o meu like lá também pro cara. Bom, vamos lá, né? Eu vou deixar aqui o like e também me inscrever no canal do cara. Gostei aqui da forma que ele mostra. O cara só tem 57 mil inscritos. Bora ajudar o cara lá, gente. Vamos ajudar o cara lá. E é isso aí, Rafoso. Sucesso pra você, meu nobre. Meu nobre. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar o link desse vídeo dele na descrição. Quero deixar meu salve aí para todos vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho. Muito obrigado por estarem me ajudando. Quero também agradecer a galera que é inscrita lá no canal da Twitch, que também me ajuda, me apoiando também o meu trabalho. Obrigadão. E, é claro, também quero deixar meu agradecimento a todos que são inscritos aqui no canal do YouTube, que também têm me apoiado, só de assistindo o vídeo, deixando o like, comentando, aparecendo aí quando eu posto o vídeo. Pessoal também que me segue no Twitch, me acompanhando lá. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ítons não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patas da área. Eu não sei. Alexandre na área. Aaaaaah.